Bom, então temos aí agora a data prevista para a nova DLC, né, no caso do dia que eu estou fazendo essa live aqui, que é dia 3 de dezembro aparentemente E eu tenho que terminar essa campanha antes da nova DLC sair, então vamos ver se a gente consegue A gente tem que bater 2.000 de cavaleirismo para conseguir acabar essa campanha, a gente está em 700, não sei se vai dar Mas vamos tentar Na última parte a gente atacou a cidade dos elfos de Khorne, né, e agora a gente vai ter que proteger ela ali até que a corrupção estabilize As agressões locais aqui são enormes, mas depois de terminar a construção isso aqui vai ficar mais tranquilo de defender Isso aqui a gente pode construir também porque vai precisar de guarnição E vamos lá atacar as cidades que faltam dessa facção, né Tem duas aqui embaixo e uma lá pra cima aqui, que eu vou me preocupar com depois Pera aí, deixa eu trazer o resto O outro também pode ajudar, tentei atacar com os outros dois exércitos aqui Mas estão muito fracos para tal coisa E aí Godric, que entra aqui, boa noite, beleza Pode vir pra cá Não sei o que está fazendo o cerco Poderia resolver o automático, mas vamos lá deixar o Godric e o Felix brincar um pouquinho, né Enquanto a gente tropela esses elfos Pois é, corre cadê você está vindo, e aí, Luiz Mas o grande livro de cronches Estou full Nossa, mas era tempo de ficar bom alerta até acabar essa mensagem Nasceu nossa filha o Zong O Zong, o Zong O nome dela é Judas Creson Zong Caraca, Judas Creson, mano, não tinha nem o melhor Enfim, obrigado pelo recebido de nove meses, valeu pelo apoio, mano Ajudice Creson, mano Caralho, eu vou ter que ir no cartório amanhã já Vamos mudar isso aí O Senhor foi lá Crescentes do Crescinho Os anteriores do céu Teve os anteriores Os anteriores de turco amanhã Eu vou ter que ir no cartório amanhã Caralho Não tem um cartório amanhã Caralho, do céu Caralho, do céu O que? Os caras tem uma cansa aqui, velho! Socorro! Um segredo da porra, velho! Ajeita ai para cima, porque ficar aqui enrolando não vai adiantar Jogar tomando flecha Pode ir ali em cima de algum arqueiro deles Lord of Bretonia Deixa eu mandar todo mundo acabar o tempo, senão depois fica com delay as paradas Cavalaria vem para cá Ae, ta suave Para o King! YOLO Pode tirar em qualquer unidade deles, ta suave Tentar passar cavalaria para os lados ai para a gente pegar os arqueiros dele mais rápido Ae, ta suave! Ae, ta suave para mim! Ah, esqueci desse skill! Esqueci desse skill! Cara, matou meus cavalaria! Ae, ta suave! Ae, ta suave! Ae, ta suave! Ae, ta suave para eles! Ae, ta suave para eles! Se vocês puderem separar também agradeço porque vai cair outra chuva na gente MOTOU PEAR! Ae Mateus e João boa noite Ae Mateus, João boa noite Os britônicos atacam os britônicos Aos britônicos atacam os britônicos Os britônicos atacam os britônicos Por uma vez Tá, esse meteor foi aliado Quase matou mais gente dos nossos, mas tudo bem Enfim, lança eles Enfim, lança os corpos Enfim, lança a ordem A liga dos os homens Vá para você Enfim, lança eles Achei que tem mais um uso No momento a gente alcança essa galera aqui também Pega essa galera aqui Caraca, o Dona Domingo está sem vida O que está acontecendo com você? Segura aí, mano Quem é o maldito que está tirando 360? Ember Scouts Se você pudesse sair aí do Paranés I Seria uma delícia Tá, acabou de vocês aqui Vamos lá para o outro lado que ele está mais cheio de gente Conte-nos o barco Para a Petonia 90 valor Para a senhora A vida da senhora E a velocidade Dança Alguém Dombro Quem é os velhos? Min Ned Borre uma uns divinos Seja pronta Tem tipos civil Por isso Espero quecott Vou tentar Né Ah, eles não vão conseguir completar a volta aqui, né? Puta vida, bicho! Afançar esse ser vai parecer um saco, velho! Ok, pega essa galera aqui... O que? Vocês não desistem logo! Deixa eu tirar a esquerda que eles se machuquem em ponto de sumir... Aqui foi, vem ajudar a maga aqui agora... O cara que tá sofrendo... Entra lá pra cura... Agora acabou, né? Ainda não, eles querem lutar ainda... E aí, Esmeralda? Agora acho que acabou... Agora é... Alguém tem que fazer eles tiverem nem a oportunidade de... Dar umas porrada aí... Relaxa, não tem o momento de vocês... Vamos ocupar aqui... A senhora vai lutar! É um da Discord... Esse é um da Discord surrado... É um de bronze coberto de símbolos ressequidos... Que distraem e perturbam qualquer agressor... Colar de penas... Uma corrente com plumas de muitas bestas... Seus feitiços permitem ao usuário que ataca criaturas voadoras com uma fúria selvagem... Escamas resplandescentes... Está o brilho sobre cada esquema resplandecente... Que o inimigo não consegue senão se ofuscar... Tá... Esse aqui é bom para... O Domingo velho... Dona Domingo... Mas é armadura? Não, esse aqui... Colar de penas... Para tirar as coisas dos bichos voadores... Esse aqui também... Tirar mais ataque corpo a corpo... Dos bichos voadores... Esse aqui... É para qualquer alvo, né? Pode botar esse aqui então... Tá aqui... Coloca adoradores do grau para o Sr. João... Domingo... Pode colocar... Ataque corpo a corpo... Antóquio a gente coloca... Opa, tem um marco aqui, hein? Forte Restaurado da Cruzada de Anok... Não, espera... Forte de Anok e Restaurado das Cruzadas... Ah, agora eu li direito... Interessante... Mas primeiro eu vou colocar Guarnição... Vamos vindo para cá... Olha o cara aqui... Sobrou o deserto deles... Sobrou o deserto deles... Sim... Sim... Defesa corpo a corpo... E aí, Maggie... Boa noite... Na real eu acabei de cometer um erro aqui... Ah, se bem que não... É o Goth aqui que o Felix mata essa galera aqui... Porque eu deixei os dois em marcha... E o Goth aqui não tem exército... Está sozinho aqui... Perigo... Mas acho que ele aguenta... Ou não... Ah, melhor essa aqui não... Porque eu vou gastar dinheiro em outra coisa... Ahn... Ahn... Kemre... Eu lembro a Zandring primeiro para o level 4... Que a gente... Ganhou uma Guarnição melhor... A gente vai precisar... Aqui eu vou precisar melhorar o negócio de ordem pública... Aparentemente... Então melhor aqui... Cidade... E acho que é isso... Decreto... Pode colocar... Alicóptero tributário... Caçar bar... Tem bastante coisa de renda aqui... E... Beleza... Emily Jackson... Na facção dos fantasmas aqui... Acho que é... Não, tá parecendo a bandeira mais do Luthor Harkon... Quer dizer, vai morrer... Não vai aparecer nada... Está morto... O Luthor sendo confederado loucamente lá em cima... O Bretonha está sem fundos... Como assim? Como é que contrapassa... Você pode estar sem fundo... Tendo a abertura inteira... Eu sabia que ele não ia resistir... O problema vai ser essa unidade aqui, velho... Porque ela tinha 360... Mas vamos lá, né... Tentar resolver isso aqui rapidinho... Tentar resolver isso aqui rapidinho... Tentar resolver isso aqui rapidinho... Tanque as flechas, Goutwick! Tanque as flechas imediatamente! Por que não? Vem! Move! Vem! Peguei os arqueiros! Acabou a gracinha agora! F para Goutwick, F para Félix e é isso aí! Ferido! Goutwick Félix! Relaxa, vocês vão voltar. Quando vocês voltarem vai ter um exército toque pra vocês! Olha a ousadia do cara! O cara para do meu lado pra saquear 13! É, os... Minha força e a sabedoria são suas! Você sabe quem eu sou? Quer dizer que deu uma olhada na voz da live do Total War? Não! Que live, velho! Minha reputação me precede! Eu vou te ensinar! Ah, não! Quando chegar eu olho, velho! Eu vou lá! Senhor de Bretonnia! Ser Edinaldo Pereira pode colocar aqui, buffar os cavalos terrestres Pode botar armadura para o Henry Lemassive O Mago ganhou um unicórnio Seu João, se aproxima aqui que eu vou precisar de você Quantos torneios vão ficar feridos aí, meus consagrados? Quatro? Caraca, tudo isso? Caraca, eu tenho uso pra caramba do Cavaleiro, velho! As bendições da senhora sejam em você Eu vou montar no exército do Cassion, seu exército, eu acho Aqui... Bagar... É que fica lá em cima? Pode colocar esse aqui, tem marco de escavação Escavação da pirâmide de Alcadizar A mesma coisa da descrição das outras, falando que aqui tem um grande rei da dinastia Aqui... Aqui... A gente tem a escavação da cidade perdida de bronze E esse aqui da pirâmide de Catepe Dois marcos que... um dá só recurso, o outro dá dinheiro Eu vou comprar dinheiro Já não existe mais rei da turma pra odiar a gente mesmo, então não tem problema nenhum Pode melhorar aqui A ordem pública vai precisar Montanha dos Abutres A ordem pública tá que tá de boa aqui Aqui é o Hike que eu posso colocar Mas seria bom melhorar esse aqui pro level 3, mas não tem dinheiro A gente tem o dinheiro pra fazer, quer dizer, eu tenho crescimento pra fazer esse aqui, mas falta dinheiro Se eu quiser melhorar nesse turno vou ter que cancelar Uma parada Tem que melhorar aqui, a fontes da vida eterna Essa cidade tá isolada Eu preciso melhorar ela pra ficar com guarnição Enquanto a gente não pega numas Porque brigar com essa facção dos orcs vai ser uma dor, mas a gente vai brigar com eles E aí ninja, boa noite Então, passemos o turno A Lotern tá com a facção do Eutharion Tá aí uma coisa que a gente não se vê todo dia, já que a facção do Eutharion tá viva ainda O que aconteceu aqui, os piratas pegaram o Lotern Falou aí, Fritz Falou aí, Fritz Falou aí Se eu vou jogar Squadrons Provavelmente não, cara Eu não sou tão fã de Star Wars assim, velho Enfim, vamos atacar aqui a cidade da Planeta dos Chifrudos Para os inimigos Para a Bretonnia Para os inimigos 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 Eu só vou resolver agora Evitar a dor de cabeça de ficar perseguindo o Elfo Honour e Glória Eu vou ficar com a cidade aqui e o Soutemburgo Mas... A gente é amigo, tá? Não esqueça disso, cara Essa grande potência mesmo Acaba com as minhas amizades Serginaldo ganha apogrifo Ele é massivo E coloca aqui Para você tomar menos ataque à distância De dano Paladino Pode ir para a armadura Ser João Vamos subir ali Os Elos estão vindo aqui com Um pequeno exército com o Rei Ambar Aqui, ó Não sei o que ele quer Obviamente meu corpo Mas... Vamos expulsá-lo O que falta para o seu voto? Você tem que ganhar uma batalha de cerco Ih, pera... Você não tem voto? Olha isso aqui da tecnologia, velho Tá difícil subir de level nessa bagaça Acho que você eu ia te fazer o cerco, né? Ah, certo de subir de level Embora você não tem voto Então, tem mod que tira o Grom da montaria dele Para ele não estar desmontado Mas o cara deixou o Grom muito rápido, velho E não fica legal de usar Mas existe o mod, né? Se você não se importar com ele andando Mais rápido que uma cavalaria Mesmo com aquela pança gigante Aí você pode usar Onde é que eu vou deixar aquele marco ali? Faz isso aqui para deixar mais 300 de renda bônus aí Minha força e ciência Estão fechadas Pirâmide Pode melhorar essa aqui O marco do Arkham vai para o próximo Daqui a dois turnos, na real Tá, o Rai que vai para o level 5 Que eu preciso para construir o palácio do Sultan depois Que vai aumentar a reina de toda facção O terceiro jogo já estava previsto Que ia ser totalmente focado no caos Desde que lançou o 2 Vamos ver O que mais eu posso colocar para vocês Já tem arqueiros Falta a construção de catapulto Onde estão essas outras cidades Você tem duas Cadê a outra Essa região inteira É uma cidade só Olha só a outra cidade Estranho Eu tenho que pegar a cidade ali Para saber onde estão as outras Mas eu não vou conseguir expandir para cá É horrível essa região para mim Só queria atacar os órgãos para ganhar cavaleirismo Já que eu ainda estou com 800 Falta 1200 para a gente poder fazer a batalha final Os homenssferas também estão chorando até agora Os homenssferas também estão chorando até agora Os homenssferas estava com expectativa para essa DLC Aposto que os deslikes que estão no vídeo lá na DLC É tudo dos homenssferas Como assim vai lançar na DLC para os elfos da floresta E os homenssferas não são os rivais Estão lá pensando Objetivo é deserto? Objetivo é 2 mil de cavaleirismo Bretonha Para fazer a batalha final Se tiver funcionamento é a batalha final Para esse cara de mod Vamos ver Mas no geral é pegar o deserto Já que essa facção aqui das cruzadas Está pego Cavaleirismo é difícil você ganhar muito Cavaleirismo passivo Você tem que ganhar batalha Ela é descoberta Basicamente eu venho para falar Que está localizando o povo que tem em porto Para você fazer acordo Eu adoro fazer a minha escada Bretonha Antes que ela me odiasse por ser uma grande potência Sabe Bretonha Pelo menos uma de defesa Olha essa grande potência Olha essa grande potência Grande potência Eu te odeio Sua força é Vinte e nove Minha sessenta e cinco Eu te odeio Caralho Dá um ódio Isso aí Mas aumenta o desafio Mas eu odeio isso Ser João vai subindo aí Passa aqui para pegar uma aguinha só Engolinho gotoso Isso Faz sentido quem gosta dos Estados Unidos? Pô velho Mas eu não sou os Estados Unidos Pode gostar de mim Tá próximo turno aí A situação da Da ordem pública melhora Até que tá boa A guarnição aqui Só esse filho de alguém Que tá Rebaixando ela Mas é que tá bom Protegue-se do mundo Isso vai ser Você conhece quem eu sou? Pega um desse aqui pelo Global, já que tem o dinheiro aí sobrando Cavalaria para o exército do Goldgear que o Felix não vai colar Eu posso pegar dois Arqueiros Desse de Flecha de Veneno Mas é bizarro, tem uma facção da sua própria cultura que não tem esses negócios de rivalidade, tipo os Orcas ou a Grande Potência, tá ligado? A gente chama a Bretônia, a Bretônia me odeia por ser uma Grande Potência, mas a gente e a Bretônia é a Bretônia junto, mano Não ganhamos o fiel aqui com o Sr. Paulo Cougos, que estava rezando na igreja Tá aqui, acabou de ganhar o tributo fiel, por rezar na Catedral Ele tá ali em Khmery, recrutando Pois é, mano, tá seguindo a risca aqui o personagem A parte boa é que ganha Cavaleirismo quando fica na Catedral Eu prevejo o Tudemburg atacando a gente, velho Anota aí Eu prevejo o Tudemburg atacando a gente do nada A gente já atacaram a Tileia Porque eles nem tem visão no mapa, porque pra atacar tem que ter visão, né Mas a máquina ela kkk a visão e ataca todo mundo foda-se Beleza, a espaladinha tá voltando aí, eu posso fazer o reconhecimento Você volta pra cá Ser João, o exército deles continua na mesma, né O problema é a guarnição de 20, velho A guarnição de 20 não dá pra brigar sozinho, velho Tem que chamar outro exército junto aqui Do Edinaldo Pereira Do Edinaldo Pereira Do Edinaldo Pereira Você pode colocar a Aura da Dama agora Valiant Lord Paulo pode colocar... Duro de acertar Pega mais dois arqueiros aqui Vamos gastar os seis mil do Marco aqui que eu falei, né Pra aumentar nosso dinheiro A torre negra de ar cancelada A mágica... Corrompida do deserto de milênia finalmente foi selada Agora a Arábia tem uma chance de prosperar de novo Vamos... Rezar pra que se mantenha desse jeito Ok Aí a gente pode colocar aqui... O que? Vai sobrar dois slots O Catedral acho que é útil Mas a corrupção já tá indo pra 0% Então... Afeta muito E aqui agora que terminou de conseguir o negócio A Ordem Pública tá positiva também Perfeito Iremos precisar disso Dona Domingo Pode colocar ataque corpo a corpo E acho que tá na hora de chamar o... O parça aqui Pra ajudar a gente também Grandicíssimo Cavaleiro Verde Ah, não vou brigar com o Sudemburgo não, mano Deixa os cara lá, velho Já tem muita treta pra fazer aqui contra os Orcs Inclusive... Uma área verde Precisa fazer esses dois aqui pra aumentar... Nosso Cavaleirismo contra eles Próximo turno eu vou deixar pesquisando aquele ali Aí a gente já começa a brigar com... Essa galera aqui com... O Gorubá de... Garra de Ferro Só queria terminar de bater nesses Elves primeiro aqui pra não dar merda Não dá merda Ela não é mais mito que fala agora, você não viu? Agora tem que bater no peito, esfregar e falar... Meu... MEU... PRESIDENTE Ah, ele postou o vídeo do... Versão dele do Putin lá andando, velho Ah, esse país é incrível Ah, é o outro que voltou, o Félix também E eles vão ficar aqui agora no lugar do Cassiom por enquanto Cassiom, me desculpe, mas você está aposentado no momento Cadê o Félix? Alguém viu o Félix? Félix? O bicho está longe Tá, aqui agora... Quantos turnos você tem ainda aqui com a gente? 23? Esperamos que seja suficiente Ah, catapultas está em falta aqui Eu posso pegar uns errantes de Tegan pra você Com certeza Escudeiro da infantaria Também é útil E aqui agora a gente pesquisa maré contra o... Decreto contra os pele-verdes aí E aí a parada vai começar a ficar doida Todo orc vai odiar a gente Tira esse arqueiro aqui Cavaleiro verde Chega mais Tá acabando a aguinha aqui, velho Deixa eu pegar um... Ih, mas não vai dar pra aqui Se eu parar pra pegar a água ali vai dar problema E eu não chego lá em dois turnos pra dar reforço Hum... Terei que cancelar esse global aqui, rapidamente Peço perdão ao consagrado aí, mas... É importante pegar a aguinha Eu só vou receber dia 24, eu acho E vou poder mostrar dia 27, só Mas no caso vocês vão conseguir ver aí Os criadores de conteúdo que já é parceiro da Crit Assemble Que eu sou só afiliado Mostrar a DLC antes Caso vocês estejam muito ansiosos Fonte da Vida Eterna Pode colocar... Pois é, eu não tô cobrando tributo aqui na real Não adianta nada colocar isso Untalked, tem coisa com esse aqui agora Pra ajudar a ordem pública adjacente aqui Que vai pegar na... Nessa cidade aqui, da madeireira caótica que a gente fez Beleza, próximo turno, pegar a penúltima cidade ali dessa galera E acho que fechou Pro Sir Paulo Cogos aqui, a gente deveria pegar mais cavalaria Que ele não tem Mas aí ele precisa dos votos Senão ele não vai conseguir pegar nenhuma cavalaria que presta E aqui é o Raik, assim que terminar de melhorar a equipa Leva o máximo Aí a gente coloca o negócio de catapulta que tá faltando Aqui eu tenho que colocar a forja também Pra ganhar mais armadura pras unidades Enfim, mil tuquetas Mas é que ele sempre libera a DLC pra quem tá mais... Não é bem questão de mais tempo É mais por questão de número de público mesmo Que os cara tem Então é isso as pessoas podem mostrar o conteúdo antes E fazer review antes Mas costuma ser muito tempo antes, né? Tipo uns 2, 3 dias antes que a gente Ah, e não faz sentido, né, Matheus? Não faz sentido isso, velho Você primeiro os pequenos, depois os grandes Quem vai querer ser canal grande, velho É justamente pelo cara ter um alcance maior Pra mostrar o conteúdo que ele recebe antes, velho É por causa... Ai, não, ele é maior Então vamos ajudar ele primeiro Tá, vanglora fútil Dizem que você só lembra das vitórias Dizem que você passa mais tempo Erguendo monumentos de batalhas passadas E que administrei no reino Dizem que você é um idiota Sim, talvez eu seja Brincadeira Põe esse aqui do... Diminuir o custo de recrutamento Que vai ajudar mais Põe esse aqui pra reduzir o ataque Se eu tomar uma distância Caladeiro verde Você faria um estrago aqui na batalha, velho Com certeza faria Eu acho que a gente consegue pegar sozinho Se bem que ele tem mais dois arqueiros aqui chato E dois cavadores selvagens aqui Não vai ser tão fácil Mas o Sr. João, acho que ele consegue pegar sozinho Vamos tentar Só tem que tomar cuidado com essa bagaça aqui Que eu sempre esqueço Chata pra caramba Pois é Isso aqui tem que tomar um cuidado absurdo, velho Muito chata essa magia, velho Vai dar guarnição essa porra Só vou, bora Beleza Tem que tomar cuidado só com os arqueiros Que tem flecha mágica Pra que eles vão comer o cavaleiro verde na flechada Você fica aqui Vocês aqui Peregrinos Eu vou evitar de dar charge com duas cavaleiras na mesma unidade Porque uma skill daquela deles lá A gente perde As duas unidades inteiras Paladino de Bretonnia Paladino de Bretonnia Ok Já podem pegar essa galera aqui Gladeguard Eles não tem dano mágico nas flechas Ótimo Você pode tirar nessa galera aqui que é mais forte Vocês vem pra cá Pera, vocês estão desse lado? Então vem pra cá Vem pra cá Vocês atiram nessa galera aqui Wastrider Vocês vão perder, mas Ah Dona Domingo Pode pegar o Águia ali, velho Você tem um monte de desvantagem pra bicho voador, velho Quando você chegar perto dela Ela vai derreter Por favor, joga magia no cavaleiro verde O que você deseja? Por Bretonnia E o que você deseja? Você vai precisar de magia? Tá, vocês vem aqui Para o Grail Vamos lá, lads Eu queria pegar meu general, velho Achei que ia ser melhor Nós estamos prontos Néus do reino Nós servemos o reino Néus do reino Isso é importante Cralhe eles Em nome É uma ordem Nós estamos prontos Como batalha Vem Néus do reino Néus do reino Néus do reino Néus do reino É flecha pra carai Socorro Você Pega essa galera aqui Esse cachorro aí já tá quase, pode sair Aproveita o cooldown na magia Vamos lá pegar o Rei Ambar E vacar vocês Eita que aqui esse cavalo apanhou A pior parte de luta contra o Gabriel foi que eu não consegui ficar dando zoom na batalha pra ficar vendo Por que? É flecha pra caralho, tem que ficar atento Minha filha, você nem devia tá brigando aí Vai lá Cavaleiro Verde Bota os caras pra correr Caralho Corredores 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 Para a vitória Batalha Pelgras Protegue a Gratonia Desenvolvamos Atua a vitória Corredores Corredores A vitória Nós estamos indo Pessoal no Grimms A velocidade Brasileira Nights of the Hell Montenado e prontos Greenhite Greenhite Encontre-nos os fãs! Bem-vindos! A gente está correndo! Senhor de Quatonia! Swifty! Sim? A gente tem uma cavalaria! Persegue-se a galera que está correndo! Se tudo der errado, a culpa é sua! Knights das Elves! Mais knights! Minha Maga derreteu! Tratunia! Pelgrimas! Protector! É triste esse negócio da Fúria do Norte parar sua cavalaria! Pelgrimas! Pegue-se a terra! Tratunia! Pode perseguir aí! Nossa, você voltou no detalhe, hein? Como é que estamos aqui? Doze! Você voltou aqui depois de tomar cinquenta flechas, né? Parado! Estão preparados! Paladino de Bretonha! É uma honra! Fundo-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Pega-se a galera! Pega-se a galera aqui! Pega-se a galera aqui! Dona Domingo! Agora precisa pegar o general deles, se possível! E João... E para cá! Pega-se a galera! Imediatamente! Fale-se... Ouça e pronto! Para nossa dica! Espe戦ou! thatré! Datá-seously! Longhi-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! A chawa-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Essa aqui foi eu, essa aqui não vai conseguir perseguir nem se eu fizesse Caraca, Sir John, você está apanhando horrores, meu amigo, o que é isso? É as emersistas, essas desgraçadas Meu amigo Segura a emoção, segura a emoção A Cavaleiro Verde já escoltou mais um até a saída Pode voltar aí Vem aqui vocês Como é que estamos aí, Sir Domingo? Mataram minha relíquia do Graus, Ember Sister Deixa eu pegar essa desgraçada aqui, bicho não morre, mano Ah, eu só queria segurar isso pra ele chegar Mas eu me arrependi da minha decisão Power of Light Anon Mano de Bretonnia Movindo a paz Amor! Socorro, meu amigo Que demônio que você possuiu essas meninas aqui Vem aqui, velho Pedra com as emersistas, pelo amor dos deuses Pelo amor dos deuses Pelo amor dos deuses Minha Cavaleiro Minha Cavaleiro vai conseguir pegar ali a deles, mas não adianta outra coisa A deles ainda ganha, mesmo sendo projete Eu sei quem conseguirá bater no Celebron É o cavaleiro É o cavaleiro verdito Vai, Sir Domingo Toma Toma E... Toma 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 não Tomou só uma... Azada Olha lá A acçãozinha treta de brigar A acçãozinha treta de brigar bicho Nunca me viu ganhar Acontece, cara A derrota infelizmente me acompanha na vida O dia nem começou, mas já fui derrotado 3 vezes Mata esse rei em barra Eu não aguento mais Esse cara me enche no saco Legal, vamos empurrar ele até a saída Vai de bater, né, isso aí Super efetiva essa perseguição A B Cavalador Verde já veio pra acabar a história Tá, a gente perdeu pouca gente, como dá pra ver aqui, né Mas, deu certo Então top Ah, como assim devastar e não ganho cavaleirismo aqui, velho Agora é a questão, né Se eu devastar só Vai vir um orc aqui e eu ocupar depois Vai ser um negócio aqui Mas, essa região inadequada, manter ela Ai, velho Ah, vou pegar, foda-se A reposição aqui vai ser um saco, mas Vamos tentar contra Katakai O que eu ganho de atributo? Sangrento, são chamadas de sanguinárias Só olhar a quantidade de lápides Sofreu baixas contundentes em várias batalhas Ih, olha lá o Sr. João Vira 5%, liderança mais um Vou lutar contra quantos vampiros Faz sentido Essa reposição top aqui que a gente tem, né Ah, só perdi um desse cavaleiro aqui Esse aqui dá pra chamar pelo global Ih, já apareceu outro aqui Vila Flutuante Tem um cara ali Não tem exército Mas a guarnição também tá de 20 E aí Que complica Essa guarnição aí Forte que só aprela O que mais eu poderia pegar aqui? Peregrino que eu perdi, né Ah, tem esse aqui do anjamento armado que voltou Esse escudeiro aqui São antigrandes Antigrandes eu vou usar a cavalaria Deixa aqui Aí mais um desse Tem mais espaço O que mais eu perdi aqui? Antigrandes? Acho que foi os antigrandes Então Pega esse daqui, né O Senhor Edinaldo vai vindo aí Você precisa ajudar aí na Vila Flutuante depois E a gente acaba com essa facção Esse antigrande Eu poderia colocar por exemplo O Senhor Edinaldo, velho Eu já coloquei um negócio pra melhorar os escudeiros nele, né Exatamente É a mesma coisa na verdade A gente ia colocar no outro também Poderia colocar pra você Os antigrandes Tá aqui Agora pode colocar A forja Pra aumentar a armadura da galera Antóquia O Marco A poderosa cidade E a fortaleza de Antóquia Se levanta mais uma vez Reconstruída por uma nova geração de cruzadas Pronta para cumprir A sua causa justa Mais uma vez De livrar o mundo Daqueles que querem corrompê-lo Cavaleiros mais 25 A gente vai ganhar 25 de arenito Desbloqueia paladino Pra recrutar aqui Guarda em Pública Mais 4 Mais 2 Em província adjacente Projeto de torre Projeto de torre aprimorado Para rochas abençoadas Coloca muraga nos povoados Tempo de resistência Mais 4 Nível de aura Recrutado Mais 3 Para paladinos Na província E mais 3 Para capitão do império Mas a gente não tem isso Beleza E vai ganhar Uma guarnição enorme Até Rick's Guarda tem na guarnição Flagelantes Cavaleiros do Soar Dente Caraca Que doideira Doideira até tirar isso aqui Põe esse aqui de ordem pública Tá ferrando essa bagaça Rato gordinho fofo Mark Goblin Rato gordinho Com braço nas costas Não é fofo Ah, o Bretonha Tá recuperando O território da estalha Que os skavings pegaram Deram uma esticada No mapa do vórtice Aqui Pra onde Rato não é fofo Mas rato gordo Foda Beleza Para o norte What? Pois não É porque Norsk É ridículo Norsk tem 6 cidades Sei lá Não Eu não acompanho O cara Agora Eu só vejo memes Coronel declarou guerra Na tribo do Nurgle Cep de paz Óbvio Então fala qual que é o meme Porque eu não sei qual que é Vigília das montanhas cinzentas Os peles verdes Já saquearam as terras da Bretonha Por tempo demais Ok Agora a gente tem Mais 10% de força da arma Lutar contra eles Mais 10% de liderança Durante batalha De interceptação subterrânea Tá Uma esfera lá em cima Não é problema nosso Que é nosso problema É orques do tubão Nas minhas terras Isso é um problema Qual é maluco Eu vou matar todo mundo Só pra assumir a facção Que se eu lutar Vai fugir gente Bom agressor Bom ataque Que é guerreiros experientes Superioridade numérica Comitido a vencer Batalhas ofensivas Cavaleiros mais 30 Liderança mais 3 Ao atacar Dimensão nobre Liderança mais 30% Ao atacar Aí Do bom já era Só mais um turno A gente recupera O que a gente perdeu Mais ou menos Ah eu perdi uma relíquia do grau Também Mais 4 turnos É foda Tem muita coisa Pra melhorar Nesse exército Aqui ainda Só que eu tenho que voltar Aqui É mó rolê Bom aqui Eu quero mais 2 escudeiros Desse Mais 4 desse Catapulto Tá em falta Eu queria achar Mais lugares Pra colocar a forja Melhor a montanha Dos abutas Pra colocar aqui E aqui no palácio Também dá pra colocar Então é o seguinte Então Construir aqui primeiro Pesquisa A gente coloca agora Esse daqui é bom hein Como ele tá com a capacidade De camponeses E duração do tempo De recrutamento Do escudeiro da infantaria Reduz em um E aí pode recrutar Em um turno só Fica top Em relé massivo Pode colocar Investida Eu quero meus Pegasus Esse bando de herói Aqui bicho Os Orc Big Boss Orc Selvagem Big Boss Análise Não tem Reposição alguma Naquele lugar Que beleza Depois de terminar De pesquisar Essa bagada Você vê que Tem uma pesquisa De reposição Aqui Qualquer uma A gente precisa Urugentemente Ter uma reposição Melhor Se a gente for Querer invadir Esses territórios Ali É que não compensa Vai ficar com essa região Essa que é uma parada Por que eu fui pegar Essa bagaça Mas não precisava Ter pego Enfim Minha força e sabedoria São suas Minha força e sabedoria São suas Defendimento Se a gente chegar E vai para o exército De alguém Só não sei quem Ainda Eu tenho capítulos Para escrever O que dá bastante Cavaleirismo É fazer confederação Mas eu não quero Confederar cabreta No lado de cima 30 rounds Caramba O Gringor Mandou um wag Para o capital dos anões Vamos ver se ele vai conseguir O Gringor parece Estar tão forte Quanto esse Gorbad aqui Mas Sei lá É bom Até que ele esteja Separado por enquanto Coloca aqui Para diminuir A chance de erro Que a gente pode Colocar aqui Para preencher Os espaços Os cavaleiros Para quebrar Minha Minha economia Mesmo sem ter o voto Poderia colocar Esses daqui Cavaleiros da chama O melhor que eu tenho É Pô Esse aqui É um de cada Os dois demoraram um turno Bem que dois de cada Eu já tenho cavaleiros Não precisaria Só esses dois aqui Fechou no próximo turno Na real Eu tenho que deixar Um slot Para o Félix Já tem Ok Sucesso Você pode colocar Aqui Liderança Nossa Andar até ali Agora vai ser Uma delícia Imagina Fora que tem esse Rio aqui Que tira Toda a movimentação Possível Que você pode fazer Para o outro lado Mas a gente tem que ir lá Para acabar Com essa guerra Eu vou Indulgi Eu vou Indulgi Melhor esse aqui Melhor esse aqui Para colocar depois A forja Level 4 Saída do feiticeiro Pode tirar Vou colocar Outra forja Aqui Vamos deixar Nossos camponeses Com a armadura Descolhida Melhor aqui Agora Melhor aqui Aumentar A renda Esse aqui Pode tirar Também Que eu vou Colocar Outra forja Aqui Aí o Goto Que eu vou Mandar Para atacar Nessa região Da esquerda Do Gorbad Pelo menos Galbaraz Acho que Eu vou Manter Só com Uma Linha De frente Aqui Das cidades Dele Se ele chegar Nas minhas Cidades Importantes Porque ele Vai chover Em cima Da gente Com certeza A força Dele Aqui É maior Que a Nossa A gente Tem 3 exércitos Full Não vai Vim Muita Gente Teclas Vai declarar Guerra Ele vai Arrastar Só Essa galera Inteira Para ver Em cima De mim Tranquilo Graças A grande Potência Estamos Em guerra Com mais 4 facções Obrigado Grande Potência Você Realmente É muito Útil É mano Jogando Com As Trapaça Ativa E a Grande Potência O conceito De Total War Ele está Completamente Dentro do Jogo Eu fico Em guerra Com todo Mundo Não Não dá Tempo De fazer Amizade O Império Está Apanhando Pelo visto Por que Eu estou jogando Contra Capaz Porque Eu sou Otário De De Deixar A máquina Que recrutar Mais unidade De elite Que Sem Trapassa Ela não Recruta Quase Nada Fica Nas Unidades Aí Para dar Uma chance Eu deixei A capacidade Ativa Para ela Vamo lá Meu caro Goto Que que sim O Félix Minha reputação Precide-me Minha reputação Precide-me É sério Que você não alcança Sim Para a vitória Para a senhora Eu sinto Que a minha Maga Vai morrer Nessa batalha Que você resolve Automático Mas eu resolve Automático Vamos ver Eu vou salvar Aqui Se ela morrer Eu luto Se morrer Outra coisa Que não seja Maga Aí eu não ligo Atenção Plau Agora devassa A bagaça Que não vou Subjugar Ele É sério É sério É sério Reinambar Destruído Caraca Facçãozinha Do inferno Negócio Chato Batendo Essa facção Não gosto Agora é Reposição Opa O mestre da batalha O mestre da batalha é um guerreiro e líder de bravura inigualável Tendo lutado em dezenas de batalhas e cuja proeza militar seja inquestionável Ok Uma skill ali que vai dar bônus Pode botar a imaculada aqui A gente tá sofrendo aqui por corrupção do caos que era por causa deles Agora vai acabar essa desgraça Agora o problema é a corrupção escava O quick aparentemente se expandiu pra Quatar e pra essas montanhas aqui A montanha a gente pode pegar porque não é uma região muito ruim Então a gente pode pegar numas E partir pras montanhas Pode colocar esse aqui Melhor esse aqui Esse marco ele fica falando que dá pra construir de novo Não sei porquê Mas enfim É só ignorar Eu poderia tirar esse aqui Pra construir outra forja Vamos fazer isso Aqui outra forja Se bem que tem um marco aqui Que eu não fiz Ah mas esse marco é uma merda Forja Eu espero que o Teclas tenha declarado guerra Mas fique paradinho lá Porque se ele vier com um exército aqui Aí vai ser um saco Só até eu chegar aqui com algum exército Ferrou bicho E eu realmente não queria deixar alguma parada Faz o seguinte Vem aqui pra Coffer Montar um exército pra essa Vanessa aqui Deixar de guarda lá Já que a gente já tem o dinheiro E eu tenho que terminar de montar o seu exército Meu caro Paulo Vou deixar os cavaleiros missionários com você Mesmo você não tendo voto Que você vai ter no futuro Mas por enquanto eu vou deixar com você com ele Próximo turno eu coloco mais pra recrutar Porque acabou o dinheiro Beleza Aqui vai aumentar um pouquinho a reposição Em 2% Mas a gente tá tomando menos 15% Então não vai ajudar muito Mas vamos lá Faz problemas inadequados A região Que aqui O único lugar que conseguiria ganhar Cavaleirismo fácil Numa região que eu posso pegar a cidade É as montanhas do Cuíc ali mesmo Invadir a terra dos orques Aqui é uma dor Te mandaram para o E5 já? Já Com certeza Tá até com 3 aqui É, todo mundo recebendo a parada Estou distribuindo Ele é massivo Subiu de level Pode colocar armadura Sai daqui Atrição chata Nossa, eu tenho que esperar mais um turno ali ainda Nossa, eu odeio muito esses Esses rios intransponíveis Vamos equipamentar mais um pouquinho a reposição Agora a gente pode colocar aqui uns cavaleiros missionários E uns cavaleiros do reino bastante grande E relíquia do grau para dar bônus E é isso aí Godwin chegando no exército Quer dizer, o Fede chegando no exército agora Você vai vir para o exército da Donzela aqui Eu vou compartilhar minha grandeza Son de Gordy Orque Slayer Orque Slayer Eu vejo você Minha senhora Gorgs Tá, terminou de fazer a parada aqui Quanto custa esse marco aqui? 13.600 Eita preula Bom, então já que não dá para construir ele agora Vamos gastar em outras coisas Tá, Firuz Eu já tenho o crescimento máximo Pode tirar essa aqui Postei outra forja Deixa eu tirar de level 4 aqui Aqui forja Aqui na pirâmide Eu construiria outra Mas me falta dinheiro Protector do reino Honório antes da glória Se tivesse um lugar aqui com a corrupção altíssima Esse aqui tinha corrupção alta Mas já estabilizou Poderia ficar farmando as rebeliões para ganhar cavaleirismo Mais rápido Mas não vai dar certo Aqui Essa região aqui estava boa para ficar farmando Mas o ruim de farmar essas corrupções Farmar nessa cidade que o clima é inadequado É que você não vai conseguir repor seu exército Tão rápido quanto vai surgir rebelião Então não compensa E aí, Biberetônio Quer fazer um aliança de defesa já? Era para você estar em guerra junto com a galera lá comigo Ai não, você continua me odiando Enfim E aí E aí E aí E aí Agora veio mais uma faxão contra nós, quem convidou eles? Safri, os elfos lá do Vorso estão convidando mais elfos para brigar com a gente, porque não tem mais ninguém para eles brigarem, aparentemente, tem que ser a gente. Entram o Uteriços destruídos, o Baritone não vai fazer amizade comigo nem feando com tudo isso de guerra que eu estou vendo. A graça da dama, a dama olha com carinho para suas belas donzelas e as abençoa sempre em sua graça, cava neles mais dez, custo de ação de herói menos dez por cento para donzelas, chance de sucesso de ação de herói da donzelas mais cinco por cento. Passa aqui rapidão, pegar uma água ali e vamos voltar aqui para Cambly para repor e atacar Numas. Aqui a gente pode começar já atacando o Gorbadi. Nossa! Meu amigo, velho, onde eu fui me meter, velho? O cara só é aliado de todas as tribos. É uma coisa inédita em todas as minhas campanhas de Total War. Eu nunca vi os orcs estarem tão unidos, velho. Meu amigo! Todos os orcs estão aliados. Caraca, é incrível, velho. Mano, eu queria fazer aliança com a Tileia para eles entrarem nessa guerra comigo. Mas os caras me odeiam, velho, por causa da grande potência. Aí não tem como fazer amizade, mano. Tem como fazer acordo comercial, não tem como fazer nada. A Tileia daqui a pouco vai declarar guerra na gente também. Fica vendo. Enfim, eu vou atacar mesmo assim. Foda-se, vem todo mundo aí. Agora a parada vai ficar séria, velho. Tá, pelo menos aqui tá funcionando a parada de devastar e ganhar cavaleiro. Eu vou atacar meu pedaço! Godtrak, Gerdishak! O líquido azul nessa pequena garrafa abençoa aquele que bebe com um lampejo de velocidade preta e natural. Vai vir tanto orc, mano. Mas tanto orc, tanto orc. Que, olha... Nem sei, bicho. Mas vai vir muito orc. Acho que vou pegar mais cavaleiro errante para bater neles, velho. Na verdade, a cavaleira do Grau vai ser mais útil, mas não adianta pegar essa aqui agora. O Marco dá para fazer agora aqui, né? Grande Palácio do Sultão. A coisa mais impressionante da grande cidade morada de Al-Raik é o Grande Palácio do Sultão da Arábia. O palácio pega metade da cidade com um grande domo no topo do seu palácio. Com uma altura de 100 pés, que pés ninguém usa essa conversão porque foda-se. De puro ouro. Tudo para lembrar, servir como uma lembrança da autoridade do Sultão da Arábia dentro dessas terras do deserto. Ok. Aqui a gente pode colocar, não pode, que falta o dinheiro. É. É triste. Tá, Sr. João coloca... Aqui a força da arma. Temos que voltar imediatamente aqui para repouco e vocês vão ter que lutar, velho. Aqui... Esse Marco, ele até que é útil e dá para farmar as rebeliões que surgiram dessa corrupção vampírica com algum senhor, velho. Essa existência magia vai ajudar bastante contra os orques, eu vou fazer. Com isso aqui pode reduzir a manutenção dos cavaleiros. Agora, realmente, eu estou torcendo para o Tec, elas não virem me atacar da esquerda enquanto eu estou brigando na direita com todo mundo. Seu behest, meus passos são guiados. Seu venho foi para a força. Seu venho foi para a força. Minha força e a sabedoria são suas. Ok, passo o turno. Estamos chegando em mil aí de cavaleiros, falta só mil. Imagina se eu tivesse feito a confederação lá em cima com a Alta Bretonnia, velho. Ele está tomando ataque dos elfos nobres o tempo inteiro ali em cima. Estou em guerra com todo mundo no vórtice, praticamente. Nada une mais as facções do que o ódio mútuo ao jogador. O Império eu não tenho nem visão dele, então não tem como ele entrar em guerra. Mas todas as facções que eu estou em guerra, que eu estou com visão, eu estou em guerra, basicamente. O Sudenburg aí podia ser meu amigo também, para ajudar nessa. Não, não, nem todo mundo odeia Bretonnia, todo mundo odeia jogador mesmo, bicho. Nossa, esses trolls que eu não vier aí também vai ser um saco, velho. Os caras surgem do nada. Minha força e a sabedoria são seus. Esse evento aqui não é importante, não acontece nada. Pode colocar o caranizador arcano aqui. Finalmente voltando para nossa terra de reposição, o Sir John está quase. Estão mudando. Hias, você sabe quem eu sou? O Exército aqui, eu realmente não sei o que eu vou colocar para terminar de preenchê-lo. Já liberou-lhe os Cavaleiros do Graal e os de Pegasus, mas quatro turnos é foda. Fica com o missionário mesmo por enquanto. Que eu vou ter que voltar com o Sir John até aqui a Provincial Raik, para pegar Cavaleiros de Pegasus e Cavaleiros do Graal. Aí a chance vai ser melhor. Não tem exército em Galbaraz aqui. O triste é ter que andar acampando para ter posição, né? Aí demora uma vida para chegar no lugar. O Camry vai para o level quatro. Aqui pode construir a Forja. Quando a gente tiver com a armadura alta, aí acabou para os caras, velho. E aqui ainda não posso construir a parada. Já era para eu estar com o negócio de ter a boca bem suado. Ai ai. Você também tem que trocar essa Cavaleiros aqui, vendo? Não, eu não sou obrigado. Não, eu não sou obrigado. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Não, é... A coisa que eu não quero colocar no canal, ainda mais que você vai para o YouTube depois... Uma coisa que eu não quero que o meu canal seja relacionado é a política Eu já me estresso muito tentando estudar para fazer uma melhor decisão Eu realmente não quero ficar conversando disso enquanto eu estou jogando Tá numas... não tem ninguém ainda, Sir John você vai ter que vazar para lá Ser Edinaldo, você pode voltar aqui? Tem um exército de orques vindo aqui já, cheio de orques, meu amigo, a gente vai tomar um wipe tão grande nessa bagaça Mas vamos dar ali, vou tentar fazer o possível aqui para não morrer Mas olha a situação que está tensa e dramática Nossa, o Mark é 9 mil, cara Tá, faz o negócio no lugar da forja Câmara de Nagashi Dizem que é uma câmara nas profundezas da pirâmide de Nagashi amaldiçoada com magia desmorta pelo próprio necromante Poucos conhecem os segredos escondidos nesse lugar Vai ganhar aí reserva do poder dos ventos de magia mais 30 em todos os exércitos Livro do Senhor recrutado mais 3 para toda a facção Resistência magia 10% para todos os exércitos Livro do Herói mais 3 para todas as províncias Corrupção Vampírica mais 20 Vamos lá A torre só de ouro custou acho que 16 mil, 16 ou 13, não lembro É o domo que é só de ouro, não é a torre inteira não Próximo turno eu já vou mandar você também para ajudar aqui Ai velho, o que eu fui arranjar para mim? O pior que a Bretonha pelo que eu estou vendo também Ela não tem nem estradas né velho Ela não tem construção de estrada Para dar bônus de movimentação Que merda hein bicho, devia ter Eu ia prestar atenção agora nisso Ah esse aqui dá Nossa, mas fazer isso aqui velho Ah dá para fazer em Cambry Eu preciso de uma movimentação bônus para andar nesses lugares velho Não dá para ficar andando esse deserto inteiro assim não velho Tá, aqui dá uma pirâmide também dá para fazer Aqui Pior que só vai funcionar na região local né Poderia fazer umas fontes da vida eterna Mas eu ia ter que me livrar de duas coisas, não compensa Ah realmente, no deserto deve ser difícil fazer estrada Mas a construção existe mesmo assim Hum, onde que eu não estou cobrando ainda? Ah, aqui não dá nada mesmo Aqui eu vou perder com certeza, minha guarnição não segura se o exército está aqui Mesmo que o cavaleiro verdinho ajudar ali, não dá conta Sim, eu poderia ter esperado para atacar os orques quando o meu exército do Sr. John estava pronto Eu poderia, fiz merda, fiz Acontece, com certeza Mas tenho três exércitos aí na fronteira para segurar os orques que vier por enquanto né E cada vitória a gente ganha cinco de cavaleirismo aí contra eles Os anões estão vivos ainda? Hum, não parece Minha guarnição não está nem recuperada por causa da repousão nesse lugar Vixe, aranha aracnarok Só pega aí, bicho, não vou nem tentar defender Realmente não dá Essa aqui é a facção que era vassala da facção dos elfos lá Se a gente se expandindo pelas montanhas até dá para repor o exército e ficar atacando aqui Porque aqui é a região desagradável Pelo menos dá para repor o exército Mas o outro lado ali é impossível, bicho Olha que movimento bosta, mano Tantinho que eu ando Agora vim até aqui Agora o Sandris tem 14 ali, né Vai marcha, foda-se Não tem ninguém aqui Fazendo mais uma fortificação para a gente Volta aqui você Vem pra cá Aqui você tem que pegar esse cara quando ele vier Basicamente a gente vai ficar defendendo essa fronteira aqui Até que eu me expando nas montanhas com algum outro exército Porque não compensa pegar as dados dele É uma perda de recursos inacreditável para nada Mais armadura aqui para o pessoal Aqui também Aqui ainda tem que colocar level 4 Na verdade, peraí Porque mais uma vez eu gastei o dinheiro Que era para fazer a parada aqui da Da gata puta, então Inclusive falta colocar os cavaleiros do grau aqui também Para recrutar Acho que eu vou tirar esse sal Vou fazer a catedral ali Vai devastando e orando Não adianta, bicho Você devasta, você vai perder todo o movimento Aí vem um orc que coloniza no turno seguinte com o exército de 20 Aqui pelo menos se eu pegar Eu já consigo repor a guarnição em um turno Dois no máximo Aqui tem ouro também Seria bom pegar Agora que nossa renda está caindo Nossa, como seria bom ter uma amiguinha Nessas terras que só tem orcs, né? Você gosta de mim Por que você gosta de mim? Você não gostava que eu atacava os elfos do Dicorne? Ok Você gosta de mim porque eu tenho tratado com você Você está gostando de mim Tileia Está melhorando essa relação porque eu estou em guerra com os orcs Tá Pelo menos a guerra com os orcs vai melhorar essa relação Aparentemente Isso é bom Por que o meu cavaleiro caiu? Saqueados Emboscada Eu não fiz nenhuma emboscada A derrota do assentamento ali Faz sentido Faz sentido Só aproveitando para responder aqueles zips-ups Agora teremos a verdadeira sensação de uma cruzada em cima dos orcs Até a gente acabar essa guerra Oração de constituição As orações de uma donzela capacitam todos ao redor Com o arbítrio de cavalgar em frente em nome da missão e da glória Defesa corpo a corpo Mais 5 Para senhores heróis incorporados E resistência de projétil Mais 5% Ok Coloco aqui liderança Vamos atacar a caixa de Númas Ah, velho Quem está atacando? Nossa, mas você realmente é um Star Prazeres do caramba, né A única parte boa que você está enganando com todo mundo Mas você é uma facção do caos, velho Se eu deixar você atacar Eu vou estar indo contra o meu código aqui, velho De cavaleiro Então eu não vou deixar Quem vai atacar sou eu Ouviu? Rei bastardo Ok Vamos colocar as catapultas As duas aqui Tem mais gente desse lado A gente vai dar uma corrida lá Porque Os caras vão querer se vir na fúria Quando a catapulta começar a atirar Eles têm bicho voador, né? Serginalda vai caçar aqui Isso Amantícora Enrile é massivo, espera aqui Dama aqui Nossa, arqueiras fica aqui Modo guarda Antigrandes Vou colocar você aqui Sim Sim Vamos pra cima aqui Vamos pra cima aqui Aqui Pega o cara lá Vem pra cá vocês Atira nos Assaltadores Não Assaltadores não Objeto não Não tinha guerreiro do caos aqui? Tem cara tempestuosa, serve X1 Lixo Eles estão caindo dos infernos, né? Como assim eu não mandei minha fantasia? Aí eu mandei a play, né? Tá, vamos segurando eles aqui então Enquanto isso Olha a arranjada de vento É, esses cavaleiros aqui vão me comer, velho Não tem facilidade ainda Não tem facilidade ainda Se sobrar gente pra brigar contra a guarnição, a gente luta Vem pra cá vocês, eu preciso de ajuda Atirar aqui Atire aqui Now Passé Atire aqui Atire aqui Atire aqui Eita, até quase que o cara achou o jogo Meu amigo Ah, meu general Nossa, ficou preso lá Senhor Edinaldo, não Salve, Senhor Edinaldo Joga a pedra lá Irrelha massiva, a fera está voltando ali Voadora Vai pegá-la Vocês vêm pra cá, podem dar na linha de frente Você corre Vocês dois iram pra cá Meu outro cavaleiro foi completamente aniquilado aqui pra gente Você tá sozinha aí, sai daí meu querido Tá, volta pra cá Tá, volta pra cá Vocês eram pra estar correndo ainda Ele é macio Ele é macio, pode me derrubar o gigante Mata esses danados aí Mata esses danados aí Eita, volta pra cá Eu estou com você Esquerda Sim Tá, vamos pegar esses cavaleiros aqui Pode todo mundo atirar nesse cara aqui Inclusive as catapultas Acabar com eles Acabar com eles Acabar com eles Eu não queria estar enganado com você também, amigo Mas você é uma força do caos Eu não posso ignorar você aqui Eu só odeio uma coisa mais que orc Que caos Pena que não tinha nenhuma unidade especial do NERGO Os portadores da praga De NERGO Traduzido literal aí Acho que não sobrou muita gente pra atacar as muralhas dos orcs não Mas vamos ver